Fala aí galera, eu tô aqui só pra pedir desculpa pela qualidade do áudio Nesse vídeo os próximos vão melhorar, valeu, falou e até o próximo ano, falou, beijão abração Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo Perfect Platinum E dessa vez vamos continuar aqui com essa merda Merda não, um carinho Vamos seguir aqui, vamos pegar esse item É o Mike Propel É, vamos Ó, o cara travou ali, já que travou ali vou Falar que estamos chegando a 38 segundos de vídeo Vamos pegar um Diglett aqui, Diglett não, Dig Diglett, beleza Pegou Dig, termo 28 E basicamente isso, vamos seguindo aqui Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, o pessoal não tá conseguindo passar nem o lugar certo o que é Tá difícil, vamos pegar aqui um Big Roach, Big Roach Ok Vamos pegar agora uma Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ball Yellow Shard Yellow Black, Yellow Black Yellow Black, Yellow Black, ó Enfrentar a menininha Mete tudo no bagaço 2020 2020 É... A Gaia, como eu já tinha dado aquele spoiler No último vídeo No último vídeo Ela evoluiu no level 38 37 E ela aqui, ela tá no level 36 Vai estrela, 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 passa forças Ó, passa forças Ó, passa forças Cara, uma batalha épica Na Liga Sinu Foi da... Do Star Raptor do Ash contra o Gastrodon do Paul Se eu não me engano era do Paul Mano Cara, eu ia usar o close do comando do chão Pra sair... De cima do Body Slam Que... Que... Mano Ah, que delícia, cara É o que eu tava falando pra vocês nos vídeos anteriores Se fosse o Paul O nosso rival nesse jogo O jogo seria bem melhor Eu teria mais ânimo de ganhar do Paul Do que eu tenho do que ganhar do Barry Quando ganhar do Barry vai ser uma coisa que a gente vai fazer nesse vídeo Que porra, ganhar do Barry A gente faz isso em todos os vídeos Que porra Que bagulho vazio Ó, menino Gairados Ó, que corajoso Você, hein, filho Ó, dois vídeos só Ai 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 Dragon Raid 340 De HT Que vocês também Estarem a contar Primeiro momento Primeiro momento E pronto É... Geralmente esses caras aqui Esses pescadores são muito fáceis Vamos ver se esse menino batalha Se eu tenho aqui Eu sou batalha, tia Ô, batalha Que delícia Blameal Ah, deu crítica Por isso que eu faço Merda Psychopaths Alakazan Ai que delícia Olha que delícia Alakazan Que delícia Vamos aqui Vamos aqui usar o Rocket Smash Ou eu não vou usar o Rocket Smash Ou eu não vou usar o Rocket Smash Vamos lá Não, vou usar aqui o Rocket Smash E pegar esse item aqui em baixo Que é o TM40 Aerial X No último No último No último No último No Pinsir Beleza, só seguimos agora para o Ginazón Para a cidade Chegamos na cidade de Pastória Vamos entrar aqui no centro Pokémon Para recuperar a Gaia Já saímos do centro Pokémon E vamos para o Ginazón Não, pera Antes vem o nosso rival O Barry Como diz Vamos enfrentá-lo E vai ser agora Barry Seu Nubão Contra Rodão Bele Desumildade em Desumilde Olha o Barry Esse aqui Staravia 33 Olha o amigão Mais um nível aí Dá uma Harry Candy Para ele Dá uma Harry Candy Para o menino Para o menino chegar ao 34 E virar um Starwack Double T Ah, que ódio Do Double T Mas sabe o que nós faz? Ih, quase, quase, quase Vai tirar Starwack Vai tirar Starwack Vai tirar Starwack Vai colocar Toro Terra Rock Blast Ah, vai tirar Vai tirar Vai tirar Vai tirar Vai tirar o 5 E o último Puclítico Será nada Tira só 3 Ah é? Vou colocar então O Birito E já que o Viriri ta um level muito alto, o Viriri ta level 41.34 do Toro Terra dele Então pode comandando aqui, toma um recoil E agora um Fire Fang Só pra ficar espertito, espertito, meninito, não, não matou Crozor Hop Slide, dano vezes 4 Também não matou Vigatec, vamo lá, vamo lá, vamo lá, trouxa Seria uma humilhação pro Viriri Se ele tivesse perdido Para Toro Terra Madurekite, level 27 Galera, eu coloquei o nome dele de Madurekite Por que? Porque quem jogou o XY sabe que o Mega Gengar é apelão demais E pra quem joga FIFA 14 sabe que o Mandurekite, Mandurekite, que é o nome do atacante do Bayern Também é apelão E ai, eu coloquei o Mandurekite em homenagem ao Silvio Luiz Que uma vez tava assistindo o São Paulo e o Bayern de Munique 2x0 para o Bayern de Munique na Allianz Arena E o Silvio o Mandurekite fez o gol E o Silvio Luiz narrou o gol do Mandurekite Falando que era Gol do Mandurekite Ai eu coloquei o Mandurekite Sim Eu não tenho criatividade pra colocar no meu botão Esse sou eu Belegado Belegado Viu? Belegado Que a Gaia vai usar o Earthquake Tchau tchau level Com isso ela vai chegar ao level 37 E já sabemos Que logo após a batalha A Gaia Vai virar um Golan Golan Combosca Tava ousado Tava ousado Tava ousado Viu que o Combosca podia dar um Double Kick Acabar com a Gaia Mas como tava ousado eu usei um Earthquake E eu acabei Com o Combosca primeiro Oração viu Comboscai Fica com Deus viu Abrasão viu Beijotas na bunda Ferarigator Aí sim eu troquei É Vou deixar a Gaia contra o Ferarigator Psycopath Ou Alakazam Delicia Que Alakazam Saibin Não matou É O Crutch É Filho da p... Não matou Não matou Não matou Não matou Filho da p... Segurou Segurou Ahhhh trouxa Psyclocut Chofrarigator Maduro Kit level 28 Mais 8 e 9 níveis Maduro Kit já virou um Genga Playback Eu vou em cima Playback Melhor Psyclocut Agora Starave Psyclocut 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 A evolução Da Gaia Psyclocut 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 E está ai Golem A Gaia Que delicia Que delicia Bom galera Mas é isso Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Realmente espero Valeu Falou E até a próxima Falou Tchau abração E fui